Fala aí galera, tranquilo, quem quer mais uma vez na área, primeiramente gostaria de avisar que eu pedi autorização para o criador do vídeo aqui do Serio Samurai para fazer uma versão em português desse vídeo, então se você quiser eu vou botar o link depois, vou adicionar ele como vídeo linkado e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como adicionar os mapas, skins, sons, customizados do seu CSS depois do upgrade 2. desse último upgrade, eu digo isso porque nesse último upgrade que teve do CSS, todos os arquivos ficarem em QAZIN, VPK, se não me engano é esse formato, então assim, se você perder esse skin, som, por favor vou postar aí agora e se quiser dar uma olhada aí, então vamos lá, primeiramente você vai ter que baixar o arquivo, vou baixar um arquivo para vocês verem aí, vamos lá, game banana, vamos lá, game banana, vamos em skins, aí você vai lá, faz os procedimentos, escolhe uma skin, deixa eu ver aqui, ó louco, tem cara de skin estranha, vou usar o Defuse Kit, não, 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 aqui ó, FNP, vamos ver se essa aqui é boa, não, curti não, curti não, eu não, a FNP, bom, eu não uso o FNP, então, vamos lá, baixar, ai ai, no vídeo, no blá blá, o canal tá meio parado também, na hora da eu convertendo a droga do vídeo, se ligando isso aqui, tudo em vídeo, ó, nem tudo na verdade, vamos lá, então, eu vou salvar aqui, minha skin, tenho minha pasta aqui do CSS, com todas as coisas, salvei, vou abrir aqui o arquivo que salvei, agora vocês vão ver que ele vem com várias coisas, sons, scripts, modos, materiais, beleza, só que você pergunta, pô cara, mas não dá, eu jogo aqui na pasta do CSS, ele não funciona, olha só, ele não funciona, skin não aparece, pô, isso é mentira, blá blá, pessoal, assim ó, depois do update você tem que criar uma pasta com nome custom, aqui no caso já criei, então você entra na custom e tu vai ver um arquivo readme, nele vai te explicar, tipo, certinho o que você tem que fazer, blá blá, aí no caso você vai criar uma pasta chamada mycustomstuff, vou postar logo embaixo como é que vai ficar o diretório, logo após você criar, você vem aqui, copia todos os arquivos e joga aqui para a pasta, se você tiver pasta igual, só puxa, os sons eu ainda não prestei atenção, como que personaliza, se não me engano vai ter que alterar o vps, vpks e vpk, então vou fazer assim, vou deixar só assim, sem o som, vamos ver se funciona o som também, eu vou, deixa eu ligar o freps aqui, que era o freps, achei, vou ligar o freps, que aqui já posso fechar, aqui já posso fechar, provavelmente o coisa não vai pegar o jogo, se ele pegar, beleza, se não pegar, vou parar o vídeo aqui e vou anexar ele no vídeo do freps, bom, vocês podem ver aqui agora, entrando no CS já tem o meu background customizado, eu já tinha colocado ele, agora vamos entrar em um jogo local mesmo, sem boots e nada, só para mostrar como é que ficou, se vai funcionar skin e o som, sem você ter que mexer em scripts, então vamos ver, carrega, 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 laga, 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 aí, entrei, pistola, 5-7, aí, ó, funcionou, ó, funcionou certinho o som, vocês podem ver, tá funcionando, meu skin que eu falei, e é isso aí pessoal, vou postar logo abaixo o link do cara, vou postar um site de, não dá bonequinha, é, isso aí ficou invisível só, deve ser coisa do coisa, deve ser problema do modo, não tava funcionando aí, então, eu tava quebrando a cabeça, tava ficando irritado que não tinha mais, mas enfim funciona, então é isso aí pessoal, e valeu por assistir aí, lembra que os créditos também são do próprio cara que comentei lá, vou postar o vídeo dele abaixo, e até mais.